Foi encontrado na zona rural de Três Pontas, no sul de Minas, o corpo de Paulo das Graças Paiva, de 69 anos. De acordo com o corpo de bombeiros, Paulo, do Carrim de Som, como era conhecido, teria se afogado no ribeirão Araras, que fica na comunidade Araramirim. O idoso estava desaparecido desde o último sábado. Matheus Monteiro vai trazer todas as informações desse caso pra gente. Vamos ver aí. Foi encontrado na tarde de ontem o corpo de Paulo das Graças Paiva, de 69 anos, conhecido como Paulo do Carrinho de Som. E ele estava desaparecido desde o último sábado pela manhã. O corpo foi encontrado por familiares de Paulo em um ribeirão, na comunidade Araramirim, zona rural de Três Pontas. Dois irmãos e um cunhado da vítima estavam empenhados nas buscas desde o início da semana. Assim que foi divulgado o desaparecimento dele, um taxista procurou a Polícia Civil e contou que havia feito uma corrida para o Paulo e o levado até o ribeirão. De acordo com o depoimento desse taxista, o Paulo havia pedido que ele o levasse até o distrito de Pontalete, mas que no meio da viagem ele pediu para ficar em um local mais próximo, de preferência bem perto de onde houvesse um rio. Os bombeiros de Varginha já estavam no local para fazer as buscas quando foram informados pelos familiares da vítima que o corpo já tinha sido encontrado. Coube a eles, então, fazer apenas a retirada. O Paulo era muito conhecido em Três Pontas por fazer propaganda das lojas locais em um carrinho de madeira pelas ruas da cidade. Segundo a família, ele fazia uso de medicamentos controlados e estava com a saúde bem debilitada. Matheus Monteiro, para o Balanço Geral.